Olá, bem-vindo. Estes vídeos têm como objetivo explicar o funcionamento do TwinSpace. O TwinSpace é uma plataforma que as escolas adquirem depois de terem um projeto registado. Significa que um professor que tem um projeto no desktop registado, fica com este espaço disponível para trabalhar colaborativamente com o seu parceiro. Neste espaço podem constar alunos, professoras e alguns membros convidados. Se tiverem alguém da autarquia que queiram convidar, alguns parceiros de países fora da Europa, ou mesmo encarregados de educação, poderão fazê-lo convidando através dos membros. Este espaço é composto por cinco áreas, as páginas, e as páginas vão ser os espaços onde nós podemos publicar os nossos trabalhos. Páginas estas que podem conter apresentações, vídeos, trabalhos, enfim, podem conter um conjunto de ferramentas que podem estar publicados no outro espaço e centralizados aqui. Há um espaço também reservado à publicação de materiais. E neste caso podemos criar, organizar, por exemplo, álbuns fotográficos e partilhar com os colegas. Podemos também adicionar aqui os vídeos que se pretenda para o desenvolvimento do projeto, ou que se tenham criado para o desenvolvimento do projeto. E vídeos estes que poderão estar, por exemplo, no YouTube ou noutros espaços. Também podemos, caso não se tenham vídeos publicados no YouTube e se querem adicionar pequenos vídeos, pequenos ficheiros, podemos carregá-los através do File Upload. Portanto, outro espaço ainda disponível. Temos então os fóruns que são reservados para debate. Neste caso, podemos adicionar um tópico e depois os alunos e os professores e parceiros podem interagir de acordo com o tópico que aqui está. Temos também o chat, que é uma ferramenta de conversa, neste caso, e permite que os parceiros consigam conversar uns com os outros em tempo real. Parece-me, esta ferramenta é muito interessante, porque os alunos podem, quando mais pequenos, podem conversar e ter este espaço fechado e completamente privado. Finalmente, temos então os membros e conforme referi anteriormente, se eu fizer Invite Members, o que é que acontece? Eu posso convidar professores, alunos e visitantes à minha página. Espero que este pequeno vídeo vos tenha elucidado quais são as possibilidades do TwinSpace. Este espaço, não se esqueçam, disponibiliza várias ferramentas para colaboração e comunicação. É um espaço privado e isto é muito importante, principalmente quando se fala de alunos mais pequenos. Para além disso, também disponibiliza um espaço, digamos, para correio eletrónico, que também pode ser muito útil para os alunos que não tenham correio eletrónico, podem enviar mensagens entre si. E depois, há outra particularidade, que é o facto de nós podermos tornar nas nossas páginas umas públicas e outras privadas. Eu tenho fotografias com alunos do segundo ano, tenho trabalhos com alunos do segundo ano, possivelmente as fotografias vou optar por torná-las privadas, mas os trabalhos dos alunos posso torná-las públicos. Portanto, esta ferramenta tem muitas potencialidades e é extremamente simples de utilizar. Espero ter ajudado. Até breve!